A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau. O quê? Nã... Não! Espera, espera! Ai! Por que você pegou a visão? O que quer dizer? É por isso que você voltou ou...? Tio Bruno! Você nunca deveria ter visto a visão. Ninguém deveria. Você fica falando Verso as眼udes. Menode... X Makeokus Próximo Próximo Ave. Grande